É no ponteio da viola e os versos na cachola que o caipira é feliz O motivo desta alegria é a grande magia que há em nosso país Terra e Viola Terra e Viola Olá, cumpade, olá, comade, companheiros e companheiras de todo o nosso Brasil Está começando mais um programa Terra e Viola Este programa que leva para você do outro lado da tela O melhor do conteúdo sertanejo da cultura caipira e da música brasileira Está aqui com a gente hoje um grande parceiro, grande artista Da nossa região do Vale do Aço, de Minas Gerais e de todo o nosso Brasil Júlio Garcia, tudo bem contigo, parceiro? Graças a Deus, tudo bem Feliz da vida de estar aqui perto de você, Yuri Essa pessoa que eu admiro Esse garoto que vai estourar para todo o Brasil com certeza Porque merece Valeu, bom demais Ô Júlio, você já começa para a gente aí Cantando umas músicas boas demais da conta Vai lá Simbora nessa aqui, ó Amor e Saudade é o nome dessa música Essa saudade machuca e judia Esse meu coração O minuto é tempo demais Pra quem ama E não é exagero de amor O que sinto em meu coração Pois toda vez que te vejo Meu corpo te chama É uma mistura de saudade e querer E se torna uma grande paixão É cumplicidade É loucura, é verdade É meu tesão Se durar pra sempre esse amor É pouco tempo Ficar sem você para mim É sofrimento É gostoso demais te amar E saudade é um tormento Pênis no violão Saudade machuca e judia Esse meu coração O minuto é tempo demais Pra quem ama E não é exagero de amor O que sinto em meu coração Pois toda vez que te vejo Meu corpo te chama É uma mistura de saudade e querer E se torna uma grande paixão É cumplicidade É loucura, é verdade É meu tesão Se durar pra sempre esse amor É pouco tempo Ficar sem você para mim É sofrimento É gostoso demais te amar E saudade é um tormento É gostoso demais te amar E saudade é um tormento Eita! Bom demais, Júlio Música muito boa Música sua, né? Autoria minha Muita gente fala assim Você não é mais romântico Você agora é um forrozeiro Mas todo forrozeiro também Tem seu lado romântico E essa música prova isso Tá bom? Isso aí, isso aí, rapaz E ô Júlio Fala pra gente Como que começou Esse interesse seu pela música? A música, na verdade Igual a você Eu tenho certeza disso Como muitos outros cantores De todo o Brasil e do mundo A gente já nasce com algo Nos puxando pra música Isso E quando a gente já tem Esse chamado Tudo Se volta Em direção a isso Muitas vezes eu já disse Que Algumas vezes eu dizia Que a música caiu na minha vida De paraquedas Sim E é uma mentira, né? Outras profissões Vieram na minha música Na minha vida De paraquedas Mas a música Sempre foi meu chão firme Bacana, rapaz E você que é da região Do Vale do Aço mesmo Você nasceu em Patinga? Eu sou um cidadão do Vale do Aço Nasci dentro de moto Criado em Patinga Morador de Coronel Fabriciano Aí sim Esse é Vale do Aço puro Puríssimo Bom demais Ô Júlio, canta mais umas canções pra gente Fique à vontade O Júlio vai mostrar pra gente Que hoje o trabalho dele Canções de autoria, né ô Júlio? Todas de autoria Isso Uma satisfação Uma alegria É Um prazer Eu acho que Que todo compositor tem É de poder ouvir suas músicas Em algum local E eu ouvi aqui com você, Júlio E muito mais ainda Tá bom? A gente fica honrado Isso E você tá lembrado Que você me perguntou Sobre o novo trabalho? Sim, sim E você vai mostrar pra gente Vou E tem um ritmo em todo o Brasil Que vem crescendo muito Que esse ritmo é chamado Pisadinha É uma derivação do forró Uma derivação do shot Tá? E eu vou ter que te ensinar Você vai ter que ficar de pé Vamos lá, oi Eu vou ensinar Pega só o ritmo pra ele aí Que o ritmo é um shot Porém ele é dançado assim Vou fazer aquela Vou ensinar aí Sabe aquela música Que ensina a dançar pisadinha? Então vamos nessa Como que é? Essa música se chama Aprenda a dançar pisadinha Tá certo? Beleza Porque muita gente Às vezes não sabe Eu vou te ensinar É assim, ó Tipo eu, né Que não sei Vim embora, ó A música é assim, ó Segura o ritmo, ó Vai Na palma da mão Todo mundo aí Pessoal que tá em casa Vai lá Isso aí Rapaz, que tanto de gente, hein Assim, ó É um passinho pra frente E outro pra trás Em dança pisadinha Fica só querendo mais É um passinho pra frente E outro pra trás Com Júlio Garcia Fica fácil mais É um passinho pra frente E outro pra trás Em dança pisadinha De novo aí Nessa próxima produção Que eu estou fazendo Tem essa música E essa música Que eu vou cantar agora Yuri É uma música Que ela diz o seguinte Até do nosso meio Realmente E você tá muito Imputido nisso É sobre as comitivas Essa música se chama Comitiva Tá? Ela fala Da maioria das comitivas Que existem Na nossa região É claro que Algumas delas Não vão ser citadas Na letra Sim, sim Tá? Eu queria até que você Acompanhasse Claro, claro Então essa Essa música Ela fala sobre o que? Ela fala das comitivas Da nossa região Pessoas que gostam De cavalo Que gostam de roça Que gostam de música E é muitas pessoas Muitas Aqui inclusive No Vale do Aço Tem muito encontro Cavaleiro Cavalgada E às vezes As pessoas Não estão sabendo Disso Nosso entorno Às vezes As pessoas falam assim A nossa cidade É uma cidade urbana Demais Por causa de usiminas Mas nós somos Uma cultura caipira Tanto que Esse chabelão Não é a tua É Uma cultura Ah, mas o Yuri Nasceu Na cidade No ar Não Mas a nossa raiz Os nossos pais Nossos avós Então a música Ele chama Comitiva Olha lá Você vai cantar pra gente Representando aí As nossas comitivas Isso Pessoal aí Que estiver na plateia E quiser bater palma Não pode ser muito alto Que pode atrapalhar Mas as meninas aí Quiserem bater uma palminha aí Tá aí Olha o fogo aí Que o rapaz está namorando Eu sou casado Por favor Não fiquem muito loucas Então vamos lá então A música é assim Olha lá Bate na palma Na mão Todo mundo aí Isso Fica Esse é o ritmo Da pisadinha Fica embora Fica embora Assim ó Olha nós aí A turma do chapéu Nossa comitiva Feito as estrelas no céu Nós brilha onde chega Nós chama a atenção Nós é bicho solto Sem porteiro Coração Agora nós Segura as traia É copo cheio As comitivas do Brasil Estão chegando Adeus bruto O sem juízo Qual a sua comitiva Diz aí Diz aí Diz aí Que eu vou falando E a pisadinha aqui ó Só depois Assim ó Olha nós aí A turma do chapéu A turma do chapéu Nossa comitiva Feito as estrelas no céu Nós brilha onde chega Nós chama a atenção Nós é bicho solto Sem porteiro Coração Agora nós Segura as traia É copo cheio As comitivas do Brasil Estão chegando Adeus bruto O sem juízo Qual a sua comitiva Diz aí Que eu vou falando Agora nós Segura as traia É Jack Janus A comitiva Dos patrão Estão chegando Olha os partida E os traiados Aline Caldeira Chega aí Que eu tô cantando Eita Trem Faltou só a senhora Bom demais Bom demais rapaz Essa letra aqui ó Já falo dos parceiros aqui Comitiva Copo Cheio As comitivas do Brasil aí Muito bacana rapaz Legal E o pessoal da comitiva Copo Cheio São grandes parceiros São O Buiu Um abraço pra ele Buiu Buiu rapaz Aqui se a gente for realmente Tiver tempo Eu não sei se vai dar tempo Fica à vontade Fica à vontade Nós temos aqui Várias comitivas Tá certo Olha nós aí Já é uma comitiva Tá no início da música Tá Nós temos outra música Que a gente vai falando aqui Nós vamos falar o seguinte Segura as traia Agora é nós Copo Cheio Cadê os brutos Os sem juízo Jack Janus Comitiva dos patrões Das patroas Os batira Os traiados Isso Tudo comitiva Bicho solto Isso Aline Caldeira Que é uma pessoa maravilhosa Muito bacana Um abraço pra Aline aí Aline tem uma particularidade Que eu gosto muito Que a Aline é uma pessoa Muito De solidariedade É uma pessoa muito caridosa E às vezes as pessoas Só olham E não sabem o quanto Ela ajuda as pessoas É uma mulher maravilhosa Um beijo Aline E a todas as comitivas Aqui ó Se você não está aqui Manda seu nome Que a gente fala É Faz mais uma música Faz três músicas E aí vai Nós repete o refrão 636 vezes Nós é ninja Isso aí Isso aí Bom demais Ô Júlio E esse rapaz Que tá tocando contigo aí Presenta aí pra nós É melhor não apresentar Que não vale nada Mas eu vou falar Já que ele tá aqui Primeiro agradecer Porque ele tinha vários trabalhos Hoje E na hora eu falei assim Preciso de você Ele falou assim Aonde? E hoje em dia Isso é difícil Né? É É um cara De uma família maravilhosa E por isso Ele se tornou um filho maravilhoso Que é Porque a mãe dele É uma mulher Que você tem que conhecer Uma guerreira E esse cara É uma humildade Que você não sabe o tamanho Mas os amigos dele são Ele entra no camarim Do Eduardo Costa E eu não tô brincando Sobre isso Sim Onde ninguém entra Ele entra com a banda Onde prefeito espera Dono da festa espera Ele entra E fica lá dentro Tem amigos lá dentro Como Manute Manute hoje É um dos maiores violonistas Do Brasil Se não for o maior É Quem gravou o DVD Trio Parada Dura Isso É um produtor Pessoal também Do Eduardo Costa Naquele Naquele DVD Que ele fez na Fazenda É ele que toca o violão Se você presta atenção Aquele jogadorzinho O Manute Manute E ele e o Denis São parceiros De um estúdio O Denis tem um estúdio Em Fabriciano Vai produzir um DVD Essa semana Então assim Ter esse cara Do meu lado aqui Não é só pelo potencial musical Mas é Pela pessoa que é O amigo que é O parceiro que é E nós estamos juntos Há muito tempo Eu tolerando essa praga E ele torerando Você também Não Ele tá É mais ou menos Tá certo Tá certo Tá bom Ô Júlio Mostra mais um pouco Do seu trabalho aí É rapaz Eu vou falar uma coisa com você Eu trouxe algumas coisas Que pra você Às vezes até acompanhar Sim sim Vamos acompanhar a sua letra É Você vai acompanhando Segura isso aqui Então joga isso aí fora Nós já cantamos Beleza Rapaz pra lá Ó Pra falar em composições Eu vou dizer uma coisa Yuri É Composições é algo realmente Estado de espírito Sim Né Não é simples É Eu tenho que agradecer muito a Deus Por esse dom Porque eu sei que Vários outros eu não tenho E Quando a gente vê Outras pessoas que tem Certos dons Você realmente tem que valorizar E eu não me valorizava tanto Tendo esse dom Eu tenho aproximadamente Eu não vou chutar aqui não Eu vou falar muita mentira Com aumento Sim sim Eu vou falar que eu tenho mil músicas Compostas Mas mentira Deve ser umas trezentas e poucas Aham Mas gravadas eu tenho mais de cem Músicas suas Minhas Todas Gravadas eu tenho mais de cem Muitas vezes Já fui até criticado Pelas músicas Pelas composições Pelos CDs Mas todas as músicas Todos os meus CDs Fui eu que fiz É que é bacana Que você mostrou o seu trabalho O pessoal conhecia A sua letra Se é bom Se é ruim Aí já é outro detalhe Mas é o meu esforço Isso É o seu trabalho E a gente vai aperfeiçoando Isso com o tempo Tá Às vezes tem muito jovem Muitas pessoas que às vezes Tem esse dom Esconde as letrinhas lá Grava no seu celular Melodia Mais importante às vezes Do que a letra Que a letra se modifica Não que a letra Não seja importante Mas tudo isso Tem que ter um início Não é mesmo, Yuri? Com certeza A gente que trabalha com composição A gente tem que pensar Muito Qual o seu tema Que você vai trabalhar É verdade Pedindo pra vir aqui Faz mais de não sei quanto tempo Eu fiquei na casa do Yuri A última vez Deitei na porta Não sai daqui não Se você não me levar No Terra e Viola Aí eu falei Então tá bom Eu preciso sair rápido Pode ir lá amanhã Isso aí Aí nós conseguimos trazer Mentira O Denis também chegou aí Mentira Ele me convidou E foi um prazer Eu vim na hora Porque ele merece Esse cara é fera Valeu Valeu, Júlio E agradeço também O Denis Tá, Denis Seja muito bem-vindo Não fala muito Isso é chato, rapaz Se você daqui a pouco Começa a conversar Não para mais não Então Tá certo Mentira Vou fazer um programa Só com o Denis Aqui pra cantar Aí você traz Dois litros de cachaça Antes do show Antes de começar Isso Tá Três No show Tira a gosto Pra fazer um churrasqueirinho Ali Brincadeira Fulgão de lenha Tá pulando aqui Ah, rapaz É mesmo Brincadeira Brincadeira Esses caras Tá doido Tá certo Tá certo Vamos lá Ô, Júlio Fala pra Silvio Vamos mostrar mais um pouco Do seu trabalho aí Olha E antes de você Cantar a próxima canção Diga pra gente Dentro desse meio Musical Qual que é a sua Influência Uma coisa engraçada Sobre isso Eu sempre Como nós moramos Em uma cidade Que ela é uma cidade Industrial Nós temos aqui Na nossa cidade Osiminas Nós temos A Peran Que já foi A Sesita Nós temos A Cenibra Tudo aqui perto Osimec E outras empresas Em função dessas Grandes empresas As empreiteiras Então o que que acontece Houve uma grande Migração Pra nossa região De vários Vários estados Né Nossa cultura Ela deu Ela deu uma Uma diversificada Isso Gente do nordeste Vindo aqui Isso Então aí vem o shot Junto Entendeu Aí vem aquele Que saiu lá da roça Né Igual Foi meu pai Foi meus tios Meu avô E traz o caipiro O sertanejo Aí vem alguém Que vem de São Paulo Do Rio de Janeiro Já traz um pagode Já traz um samba Então nós somos Essa mistura Sim Né Nós somos Essa mistura E Então Quando você realmente Determina O que você quer É Não é muito fácil Pra quem Principalmente Pra quem tá No meio musical É Não é essa facilidade Que você tem pra isso Porque você já Já pegou algo assim Eu vou ser isso Né Mas A influência veio A mais forte Foi realmente Dos familiares De avô De pai De tio E eles também eram músicos Cantavam Você tem algum parente Meu avô era Meu avô era Tocador Hoje não existe mais De colher Coloca uma colher Em contrário da outra E bate Meu pai era caixinha de fósforo Faz assim Já pra tocar Conhece Hã? Não Você não canta Eu fiz Se você toca Caixinha de fósforo Não toca Rapaz O cara que toca Aquele é ninja Não Tô brincando Meu avô Tocava clarinete Meu pai Era um dos maiores Sanfoneiros Que já existiu Aí na Domingos Pai era Brincadeira na sanfona Apesar de trabalhar Na Osiminas E Osimec E tal Aí já vem essa cultura Realmente Dessa galera aí Muito obrigado Pela sua audiência Muito obrigado Júlio Por ter acedo esse convite Você e o Denis Vem aqui a brilhantar Ainda mais O programa Terra Viola E a TV Carabelas Isso fica o convite Para vocês Voltarem mais vezes Eu sei que acabou O nosso tempo Mas antes disso Depois edita E corta até eu Não tem problema não Eu trouxe um presente Para você Ô rapaz Tá bom Segura aqui Eu não estou falando Mais no programa Estou falando agora Com você Com o Yuri O menino que eu vi cantar Não conhecia Vi sua família Seu pai Sua mãe Sua irmã Eu vi Então assim Além de ver o cantor Eu vi o ser humano Viu Yuri E eu estou com 20 anos de carreira 20 Não é pouca coisa Dormindo de manhã E tal E tal E tal Você estava nascendo Eu estava começando a cantar Como o Júlio Garcia Que eu já cantava um pouquinho antes E eu trouxe um presente para você E na verdade aqui dentro são dois Dois presentes Tá Eu espero que você goste Abra aí que eu vou falar sobre eles Quer que eu segure o microfone um pouco? Nós vamos começar Nós vamos começar pelo presente Por esse aí Tá Deixa eu segurar aqui São dois Tá vendo aqui? Beleza Esse segura no outro Segura aí de um jeito aí Porque nós vamos falar desse aqui primeiro Bacana Tá ok? Daí eu seguro a sacola Beleza Vamos lá Segura aí Segura Se pega o CD Esse CD Yuri Ele ainda está no plástico É Foi meu primeiro CD Tá É muitos anos Que tem essa gravação aí Eu não vou saber quanto Primeiro CD do Júlio Garcia Meu primeiro CD Arrebentando no forró Isso Tá É Todas as músicas são da minha autoria Na época nós tínhamos uma condição de gravação Que não tem hoje Hoje é uma condição muito melhor Antes era muito difícil Os instrumentistas Até pra gravar em estúdio menores Tinham dificuldade Às vezes você tinha que Então assim Dentro da minha condição De compositor Na idade que eu estava Muito novo É Tudo aí foi eu que fiz E tem uma música aí em especial Que eu quero que você ouça Tá Sim Eu quero até lembrar qual faixa que é Aqui que eu vou falar pra você Porque essa música Eu quero que você preste atenção nela Deixa eu ver aqui Ele fez coração Apaixonado Saudades Essa música chama saudade Ela fala de Saudades É alguém que saiu Da sua terra Pra tentar algo melhor Em outro local E ele conta dessa trajetória É um shot Um pezinho de serra Eu vi no seu show Você fazendo o pé de serra Então eu quero sempre É a canção dessa música Ok Com certeza Tá E esse aí É o último CD que eu tinha Eu guardei esse CD Ocasião especial Eu não sabia que seria você Nessa ocasião Mas eu queria passar pra alguém Que realmente pudesse ouvir Da mesma forma E você tá na idade Que eu tinha Com o mesmo carinho A idade que eu tinha E você está Eu espero que você goste Obrigado E quem sabe Você assim Até possa aproveitar essa letra Tá aqui o presente Com certeza Muito obrigado Júlio Agora abre esse presente aí Fazendo o favor O nome dessa música é Aqui é o meu lugar Essa música É minha composição Júlio Garcia E quem me ajudou A fazer essa música Chama Ana Júlia Garcia Sua filha Minha filha Vem cá dar um beijo no pai Vem cá Vem cá Ela tá aqui no Baixos dolo Vem cá Vem logo É um beijinho só e vem Passa pelo outro lado lá Ô gente Deixa a menina passar Pelo amor de Deus Vem cá Ana Júlia Vem cá Passa por trás Cuidado Só um beijinho no papai Dá um tchau Sua mãe Então a gente mata Nós dois Beijo mãe Tchau Vai Ana Júlia Ajudou você A compor essa música É E essa música Yuri Se você me permitir Você puder também Retribuir o presente Eu queria que você Gravasse essa música comigo Com o maior prazer Porque eu fiz essa música Pra você cantar Rapaz No final Se a minha participação For bater palma No público Vai ser uma participação Que eu gostaria de ter Que seja essa E eu quero que você Me acompanhe nessa letra Agora Essa música é dó maior Ela tem duas variações Eu espero que você goste O nome da letra é Aqui é o meu lugar Ótimo Vou pôr o que você vai acompanhando Beleza Vamos ficar aqui perto De você Beleza É assim Simbora compadre Ó Pessoal aí pode bater Na palma da mão Todo mundo Tá bom Até quem tá com o celularzinho Na mão aí Larga esse raio de celular Tá doido Vem pra estúdio Vambora Arrei o meu cavalo Antes do amanhecer No caminho para roça O sol vem Pra me aquecer Tiro o leite da vaca Do curral que eu mesmo fiz Aqui nesse lugar É que me sinto feliz Meu vizinho é meu compadre O da frente é meu amigo Na casa da comadre Eu almoço no domingo Levo o frango caipira Lá na escola e o quiabo Só não levo a cachaça Porque tem na venda ao lado Rapaz Assim ó No truco ou na sinuca Nós diverte o dia inteiro Tomo café na cozinha Tio um amigo fazendeiro O queijinho que eu faço Fica sempre ali na mesa Pra visita que chegar Uiabada de sobremesa Aquela viola chorando na dor Rapaz, riscando dedo nas dez horas Aqui ó Faço minha pescaria Na beira do ribeirão Pertinho do fogão Além eu toco o meu violão Quanto caos faço o verso E vejo a noite chegar Sou apaixonado por minas Aqui é o meu lugar Obrigado, Terry Viola Júlio Garcia Muito obrigado pelos presentes É no Ponteio da Viola E os versos na cachola Que o caipira é feliz O motivo desta alegria É a grande magia Que há em nosso país Terra e viola Terra e viola Terra e viola Desde 2009 Transmitindo mais informações Mais conteúdo E mais entretenimento A primeira e única TV comunitária Do Vale do Aço Externas ao vivo Externas ao vivo Dinamismo e qualidade Produção e geração digital Respeito com você Telespectador TV Caravelas Descobrindo um novo jeito De fazer televisão E aí Onde está A boxe vai A boxe vai ítima A boxe vai Externas ao vivo 2 Anda Se Me Me